Olá, uma ótima sexta-feira para quem está ligado em mais um programa Radar que está entrando no ar pelo sinal digital da TVE, pelo nosso site tve.com.br e também pela nossa página oficial no facebook.com.br Radar TVE. Junto com a sexta-feira aqui no Radar sempre te trazemos o nosso quadro antenado para te deixar por dentro do que rolou no mundo da música essa semana. Eu bato um papo também com o Augusto Brito, músico e escritor, junto com o Felipe Pereira da editora Teor e eles vêm para falar sobre o lançamento, dois lançamentos na realidade, o lançamento da editora Teor e também o lançamento do livro do Augusto chamado Calma Já Vai Passar. Ainda teremos informações sobre atividades do festival literária que já está rolando aqui em Porto Alegre e realizando a nossa trilha sonora musical do programa de hoje. Estamos recebendo o músico Dyson Pereira. Desculpa, Dyson Mello. Tchau, Dyson Mello. Tchau, Dyson Mello. Tchau, Dyson Mello. Pra deixar a noite menos futil Mas eu não sei dizer Aonde eu dei com a cabeça Vou num lugar distante Perto das minhas fraquezas Mas já cansei de invagar Nessas ruas Fazendo parte do seu vazio Preciso do seu movimento Pra deixar a noite menos futil Mas já cansei de invagar Por essas ruas Fazendo parte do seu vazio Preciso do seu movimento Pra deixar a noite menos futil E aí E aí E aí E aí Muito bom, tá aí? Esse é o músico-compositor Dyson Mello. Desculpa, Dyson, aquela falha nossa. De cada dia, tá aqui, ó. Mostra aqui rapidinho, Xandão. Lançando o EP Descobrimento, que foi lançado ontem lá no Parafernalha. A gente vai falar mais sobre o trabalho do Dyson Mello daqui a pouquinho. Tá aí, esse foi o nosso antenado de toda sexta-feira. Agora eu vou bater um papo aqui com o Felipe Pereira, da editora Teor, e também o Augusto Brito, músico e escritor. Eles estão aqui pra falar de duas coisas. O lançamento da editora Teor e também o lançamento do livro do Augusto, que chama Calma, Já Vai Passar. Tudo bom, rapaziada? Tudo certo? Tudo ótimo. Tudo bem? Legal. Vamos começar então com a editora. Vamos começar aqui pelo Felipe. Como é que nasceu a ideia da editora e qual a proposta que vocês estão trazendo pra esse mercado editorial, Felipe? Bom, a editora, ela nasce de um curso, né? Nós fundamos um curso chamado Rubik, um curso que prepara pro Enem e pros vestibulares. E aí, como o curso foi se desenvolvendo, a gente pensou em lançar a editora como um meio pra produzir materiais didáticos, né? Nosso primeiro livro vai acabar sendo de literatura, mas eu acredito que a literatura em si é um pouco pedagógica, né? Sim. Ler literatura é entrar em contato com muitas áreas do conhecimento e com a coragem e confiança do Augusto aí, a gente vai lançar esse livro de poesia. Mas a nossa linha, a princípio, vai ser pedagógica. Livros didáticos que trabalhem com áreas interdisciplinares, livros que abordem a área, por exemplo, de linguagens, né? Que é em que eu sou formado, enfim, literatura. Como a gente estava falando, tem livros de português, tem livros de literatura, mas não tem nenhum, não tem muita publicação de livros que falem, que façam esse gancho entre as duas coisas, né? Exatamente, exatamente. E isso é necessário, né? Que a gente pense de maneira interdisciplinar. Isso é uma demanda das provas de vestibular do século XXI, o Enem, por exemplo, né? O próprio mercado exige profissionais que entendam de diferentes áreas, né? E a nossa ideia é produzir materiais didáticos ou, enfim, textos em geral que fomentem um pensamento interdisciplinar, amplo, multidimensional nessa loucura aí. Legal. E como é que chegou a conexão com o Augusto? O Augusto é músico e ele tem essa interdisciplinalidade já no trabalho dele, que é músico e escritor, né? Como é que rolou essa conexão? Nós éramos colegas na URGS, né? E foi ali, na vida acadêmica, né? Que... E eu acho que eu e o Augusto a gente se parece muito porque a gente gosta de fazer coisas, assim. No meio do fazer, a gente vai se dando conta do que que tá fazendo. Tá certo. E aí, Augusto, o que que fala o Calma já vai passar? O que que trata o livro? Então, é um livro de poemas, né? Que tá aí. Ele aborda vários assuntos, mas dentre eles o tempo, a passagem do tempo. E a impossibilidade da gente alterar isso, né? O fato da gente só ter uma realidade aqui. Agora, a gente só tem essa realidade de estar na TV nesse momento. Não tem como a gente estar em qualquer outro lugar. E assim vai ser. E daqui a 10 minutos eu não vou mais estar aqui. E não tem como isso ser alterado, né? Então, isso é um pouco do que falam alguns poemas do livro. Mas ele iniciou com o último texto, que se chama Calma já vai passar. Que é a história de uma menina. Ela fala sobre o seu irmão que tá com dor. E ela segue falando pra ele, né? Calma já vai passar. Toda dor mora a paz. Olha o spoiler. Vou deixar assim. E é o último, é o último poema do livro. E ele é todo ilustrado. Tem várias ilustrações de vários artistas, né? Mostra aqui, Índio, por favor. Isso mesmo. A gente chamou seis ilustradores pra fazer parte do processo, né? Na verdade, surgiu com a ideia de fazer a capa. Daí eu falei com a minha irmã, que é artista visual. E ela fez uma ampulheta, que até tá aí no começo do livro. As primeiras páginas. E ela fez a ampulheta. A gente gostou da ideia e falou, vamos colocar várias ilustrações. Então, todas as ilustrações foram feitas especificamente pros poemas. Legal. E, então, o lançamento oficial do livro vai acontecer lá no Rubik? Amanhã. 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 Estaremos lá, quatro e meia, é o que começa o evento. E vai até umas sete horas. A gente vai estar tendo uma instalação audiovisual lá. De poemas que a gente gravou. Declamados, frente a frente, numa câmera. Então, a gente gravou 17 poemas. Isso, esse é o assunto que eu queria abordar agora. Vocês gravaram esses poemas. E é uma forma de trazer também uma mistura de linguagens, né? E aproximar um pouco, eu acho, a poesia. A gente está vendo alguns exemplos aí, ó. De aproximar a poesia do mundo digital também, pra que as pessoas que só têm acesso a esse mundo, que hoje em dia são jovens praticamente, né? Passam a conhecer tudo e primeiro pela internet. É uma forma de aproximar, eu acho, a poesia desse público também, né? Sim, uma coisa que a gente reparou também, que foi muito interessante, é que cada poema tem a sua própria voz, sabe? Qualquer autor que tu for ler, cada poema tem, assim, uma voz específica. E dentro desse projeto que a gente fez, de gravar vários poemas, isso dá pra ver, né? Literalmente, na cara, assim. É uma cara diferente que está declamando o poema. Então, isso agrega também, né? E traz também a questão de que o poema, ele não é só no papel, né? Ele é também declamado. Isso, principalmente com essa cultura agora do slam, está voltando. Isso sempre teve vigente, né? Mas isso está voltando com força o fato de declamar, né? Falar pras pessoas a mensagem que tu tem. E não, né? Só dar um livro, assim. Sim, a gente tem os slams, né? Que agora estão trazendo de volta a poesia pra um público também, né? Que está buscando, até ansiando por esse conhecimento. E o lançamento também vai acontecer no Cisne Branco, onde tu também é produtor lá, das bandas que tocam lá. Tive a oportunidade de tocar lá com a Império da Lã. Como é que é esse trabalho lá também? E como é que vai rolar pra quem quiser participar desse lançamento lá do Cisne Branco? Então, os ingressos pra essa festa são gratuitos. Eles só precisam ser retirados lá no evento de lançamento, na sede da editora, no Rubik. Que fica na Rua Garibaldi, número 1396. É a esquina com o Oswaldo Aranha, assim. Um prédio colorido, muito fácil de identificar. Bem ali no Bom Fim. Exatamente, no coração do Bom Fim. Então, o evento de lançamento é na sede da editora. E lá, o pessoal pode pegar os ingressos pra ir pra festa no Cisne Branco. No Cisne Branco. Então, o evento também é em vários lugares, né? Tá certo, o evento vai continuar. Exatamente. Aquele passeio maravilhoso do Cisne Branco, né? Aconselho a todo mundo que não fez, quer conhecer, vai lá. Porque agora tem ali o portinho do gasômetro, ficou demais. Isso, vai sair dali o barco amanhã no atracador do gasômetro. E vai ter música ao vivo também. Eu vou estar lá tocando com o meu bandolim, com mais vários músicos excelentes. Rafa Marques na bateria, Sami Cassali no baixo e Gabriel Gorski na guitarra. Vai ter participação de dois grupos, que é o grupo UPA e a banda Samba e Amor também vai estar lá. Que legal, galera. Galera, parabéns pela iniciativa. Sucesso da editora, Felipe. Muito obrigado. Augusto, parabéns pelo livro. Obrigado. Bom show lá. Valeu, rapaziada. Valeu, a gente que agradece. Valeu, valeu demais. Olha só, e falando em literatura, quase que eu derrubei de novo aqui, vocês viram, né? Falando em literatura, vamos lembrar que nesse final de semana ainda segue o Fast Poa Literária, que está com uma super programação. Uma delas é o Geleia Geral, que é uma feira de pequenas editoras e publicações independentes que vai rolar lá no Agulha, no sábado a partir das 15 horas e no domingo a partir das 16 horas. Vai rolar também o lançamento do livro do Lee Ranaldo sobre o Sonic Uff, conversa com a rapper Linda Quebrada, Slumpeleia, shows e um monte de coisa bacana vai estar rolando lá pelo Agulha. Vale saber mais ali na página do evento do Fast Poa Literária, que está aparecendo aí na tua tela. Se não está aparecendo, vai aparecer. Se já apareceu, já apareceu. Agora a gente vai para o intervalo e na volta tem mais Dyson Mello tocando ao vivo aqui no Radar. Tchau. 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 Um diagnóstico Constatou Seu ser caótico Um frímulo Um crítico Eu vou correr Pra deixar Ser um ser Pra deixar De ser o eu Que acabara de ter O desprazer de conhecer Eu vou correr Pra deixar Ser um ser Pra deixar de ser O eu Que acabara de ter O desprazer de conhecer Eu vou correr Pra deixar Ser um ser Pra deixar De ser o eu Que acabara de ter O desprazer de conhecer E aí E aí E aí Muito bom, tá aí, esse é o Dyson Melo, tá aqui lançando, pega aí Xandão, vamos ver se tá bom de foco, vamos lá, vai Xandão, tá aqui ó, lançando Descobrimento, que é esse som que ele tocou aqui agora, tudo bom Dyson? Beleza, Sossar? Beleza? Fala pertinho do meu microfone, isso, legal, o que que aconteceu, me explica primeiro o que que aconteceu com o baixo ali do nosso amigo Beto, o que que aconteceu é? Então, ontem teve o lançamento oficial do CD físico, no Parafernália, aí teve um show bacana lá aí, pra tu ver, foi trash, né, foi, mas fora de brincadeira, foi muito bom o show ontem, a galera compareceu, ficamos muito felizes com esse lançamento aí. Que legal, e tá acompanhado também, do teu amigo, apresenta ele pra gente ali, Eduardo Ventura, essa rapaziada gravou contigo o disco? Então, quem gravou, eu não sou de Porto Alegre, eu moro aqui faz, faz uns dois anos, e aí quem gravou comigo foi o Bruno Nunes, no baixo, e o Delmar Macedo, na batera, que são agorizados lá de Caçapava, que me acompanham faz anos, e aí aqui em Porto Alegre a gente se juntou com essas feras aí pra dar continuidade ao trabalho. Legal, e foi gravado lá em Caçapava mesmo? Não, não, foi gravado no Audio Farm, no Audio Farm, produtor Matheus Borges. Que legal, cara, que legal, e já tá aí nas plataformas digitais? Então, ainda não, provavelmente semana que vem aí vamos disponibilizar aí, agora só o físico, ó, quem quiser tem que... O físico tá aqui, tem que procurar. Entra em contato com nós aí, né, pelas redes sociais. Bota na tela aí, por favor, Cris, as redes sociais do Dyson Melo. Que não tem erro. E no dia 12, tu vai tá tocando aonde? Lá em Caçapava? A gente vai, eu vou fazer um show acústico no El Rancho, e depois o lançamento com a banda, com essa gurizada aqui, vai ser na Artesana dia 9 de junho. 9 de junho. É, com banda, e agora dia... E a Artesana fica onde? A Artesana fica em Caçapava. Fica em Caçapava. O Rancho em Caçapava também. Também. Aí a gente faz esse translado direto, assim. Legal, cara. E tu tá morando lá ou tá morando aqui agora? Não, não, moro aqui, moro aqui. Legal, galera, legal. É. Vamos de som, então, nosso tempo tá curto hoje. Vamos de som, quem quiser saber mais informações sobre o trabalho do Dyson, acessa aí facebook.com.br Dyson Melo, Dyson Melo Oficial. Isso aí. Vamos lá. Muito obrigado, homem. Vago nessas ruas tortas, mortas e cinza, Suntios silêncios, são cristais, Que se partem com o peso das minhas botas, Minhas pegadas torpes, Alçadas e sóbrias digressões, Eu sei o sol pelo mundo sem rumo e por entre perigo De ilusões Nas velhas verdades que estou e claro que me importa Eu sigo o meu caminho Apesar do bruxo Mas se você quiser vagar comigo Nós damos perigo Fazer do céu abrigo E te ver o sol nasceu as livros de mim Caminhando entre ruas e avenidas Na contramão de outras histórias Respirando a fumaça meia dos cigarros Que trago a reveliar Para, para numa esquina boa e urgente Ouço do concreto, canto embriagado Inúmero do inseto, madrugada dentro Os olhos estão cegos, todo medo Mas se você quiser guardar o mundo Nós vamos ter o fim do Fazer do céu abrir E ver o sol nascer E ver o sol nascer A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL